A doença é grave, essa doença é contagiosa, ele olha e diz, mas isso só vai morrer, ele tem que morrer, ele olha, ele olha e diz, essa doença não pode parar a economia, naquele momento as pessoas iam ser atendidas, no início, somente no Sírio-Libanês, no Einstein, e eu lhe disse, e quando chegar no povão, e quando chegar no mais pobre, e quando chegar na Brasilândia, em Paraisópolis, como é que vai ser, quem é que vai lá?